Se você apoia essa iniciativa, por favor, clique em gostei. Agora, mais um vídeo de divisão para a nossa alegria. Professor, qual vai ser a divisão? A divisão vai ser 748 dividido para 6. Vamos completar aqui a tabuada do 6, aí todo mundo, vamos! Bom, uma vez 6 é 6, o próximo resultado, 12 e depois 18, e depois 24, e depois 30. Somou mais 6, deu 36, somou mais 6, deu 42, somou mais 6, 48, somou mais 6, 54. Dá para começar a divisão por esse 7, sim ou claro? Claro que sim, professor, porque 7 é maior do que ou igual a 6. Então, vamos começar pelo 7. Qual é o número que multiplicado por 6 dá mais pertinho de 7, hein? O número é 1, professor, porque 2 vezes 6 dá 12, passa de 7. Então, vamos posicionar o número bem aqui, 1 vezes 6 é 6, e fazemos a continha de menos. 7 tira 6, sobra 1. Consideremos o próximo algarismo. Qual é o número que se forma? 14. A pergunta é a mesma. Qual é o número que multiplicado por 6 dá mais pertinho de 14 o resultado? Professor, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 6 é 18, passa. Então, ficamos com 2 mesmo, né? Então, posicionamos o 2 bem aqui, 2 vezes 6 é 12. E o 12 aqui, abaixo do 14, fazendo com a continha de menos. 14, tira 12, sobra só 2. Ok? Vamos considerar agora o próximo algarismo. Então, temos aqui o número 28. A pergunta é a mesma. Qual é o número? Aqui multiplicado por 6. Dá mais pertinho de 28, hein? Olha para a tabuada, cara. Opa, professor, vai ser o 4, 5 vezes 6 passa, dá 30. Vai ser o número 4, é o que chega mais pertinho. Então, posiciona o 4 aqui no quociente. E 4 vezes 6 é 24, você posiciona aqui, ó. Faz pontinha de menos. 28, tira 24. Quanto que vai dar? Vamos lá, 24. 25, 26, 27, 28. Então, 4. Tem mais algum número aqui para baixar mais o algarismo? Não tem. Então, esse aqui vai ser o nosso resto. Estamos treinando divisão com o resto. Professor, como é que a gente confere mesmo, hein? Bom, vamos conferir que o resultado está correto. Multiplicamos o divisor pelo quociente e somamos ainda com o resto. Como é que fica isso? Vejamos, 6 vezes 124. 6 vezes 4 dá quanto? 6 vezes 4 dá 24. Fica 4 e vai 2. 6 vezes 2 é 12. Com mais 2, 14. Fica 4 e vai 1. 6 vezes 1 é 6. Com mais 1 é 7. Ainda falta somar com o resto. O resultado tem que ser igual a quanto? O resultado tem que ser esse aqui, né? Igual o dividendo. E vai ser mesmo. Isso aqui vai dar 748. Então, o resultado está correto. Multiplicando o divisor pelo quociente. Somando ainda com o resto, dá igual o dividendo. Nossa divisão está correta. Podemos ficar felizes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!